Olá, retomando então o nosso diálogo franco com a Dora Soares, cientista social. Os telespectadores precisariam imaginar o que é conversar com a Dora nos bastidores, porque eu levantei uma questão aqui em cima do que ela falava de capitalismo, e eu falei do socialismo, do comunismo, como utopia. E na verdade a tese é muito ampla, não vale nenhum comentário pontual. E acabou. Na verdade, nós precisamos fazer vários diálogos francos para a gente poder chegar lá. Mas vamos em frente. Eu queria que você comentasse a respeito dos índios da comunidade Mapuxo. E você ainda cita aquele caso do dente fora da boca, não significa nada. Eu vi um comentário seu no jornal Vale, e eu gostaria que você abordasse essa questão, Dora. Ah, então, essa é uma... Obrigada pela atenção. É uma citação do Eduardo Galeano, do livro dos Abraços, que ele fala dessa comunidade Mapuxo, em que as índios, as mulheres, são ceramistas. E para vender o produto, as pessoas estavam convencendo que elas deveriam assinar a sua cerâmica. E elas, então, diziam que não, que elas faziam a cerâmica da comunidade. E aí fizeram carimbos, para elas carimbarem, então, cada um seu. E na hora que terminava a cerâmica, não achavam o seu, carimbavam o da outra. E aí as pessoas tentando explicar, não, mas é o seu. Aí, elas disseram, o que é o meu? Eu faço parte dessa comunidade. Não tem sentido a minha cerâmica. E aí, para exemplificar, elas disseram, que sentido tem um dente, por melhor que esteja, fora da boca? Exatamente. Não tem sentido algum. Que esse é o sentido de comunidade, que eu acho que a gente precisa recuperar hoje. Nós perdemos isso. Perdemos isso, esse sentido de que ou o indivíduo existe e melhor realizado dentro do grupo que ele pertence. E não o indivíduo sozinho, que acaba não tendo uma função, acaba tendo uma angústia, solidão, medo e não identidade. Dora, e o que seria discutir a estética de uma realidade feliz, segundo você? Expressão sua. É, porque nós queremos um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo da felicidade. Sem dúvida. Mas ela tem que ter uma estética, porque a gente não cria isso na cabeça, como seria o mundo que eu quero viver, esse ano que é eleitoral, como é a cidade que eu quero viver. Então, o mundo que eu quero viver, eu sei, não tem criança na rua, não tem violência contra a criança, não tem idosos passando necessidades, não tem meio ambiente poluído, não tem jovens angustiados, sem vazio, sem cultura. Traficantes induzindo jovens a usar droga. E os jovens sem ter o que fazer, porque você não tem atividade de cultura. Todo mundo teria aulas de música, arte, e poderia, mesmo que não fosse o grande artista, mas teria noção e teria suas habilidades desenvolvidas. Porque hoje não tem... O projeto guri, por exemplo, não seria só a amostrazinha, seria uma coisa bem abrangente. Ou a rotina. A rotina. Porque aprender um instrumento é desenvolver espiritualidade, é desenvolver calma interior. Então, todos tocariam um instrumento, mesmo que você não fosse uma virtuose, mas você teria ouvidos, até para ser uma plateia crítica. Dora, e a sociedade atual, na sua opinião, vive uma verdadeira inversão de valores? É, invertido no sentido de ser uma comunidade de paz, sim. Porque você vive valores hoje que são ligados ao egoísmo, à individualidade, à disputa, à negação da identidade familiar, de grupo, da língua, da cor. Nós estamos num país tropical, para que esse tom cinza, ou usar jeans e camiseta, né? Por que que não te olha e fala, você é brasileiro? Porque também as cores, o tecido, a trama, te identifica como grupo. Essa coisa do consumismo, do ser igual, que todos usamos o mesmo tênis, camiseta e jeans, essa coisa nos torna iguais, mas iguais a quem? Ao nada. Você perde, você não é ninguém. Usando expressões em inglês, que ninguém sabe o que significa. Pois é. Está aí a nossa professora Valéria, que deve ter um trabalhão nanado para explicar. O que ele fala, né? As expressões em inglês, na verdade, a moçada fala sem saber o que está falando. Isso. E o que houve, afinal, com a sociedade? O ser humano perdeu a capacidade de indignar-se, por exemplo, com a corrupção? É. A indignação é uma coisa absolutamente necessária para que você reaja. Então, hoje, você tem uma expressão que eu acho muito infeliz, que fala, é Brasil, é assim mesmo. Aliás, eu uso essa expressão do ponto de vista. É. Então... Isto é Brasil. Isto é Brasil. Eu acho terrível, que é uma forma de conformidade, mas não é. Teria que ser uma denúncia. Vê se isto é o Brasil que a gente quer. Na estética do meu mundo feliz, não é este o Brasil. Este é o Brasil que eu não quero. Então, esta coisa de que é assim, que este país é assim, parece que não tem jeito. E tem jeito. Porque tem muita gente indigna, né? Sem dúvida. Tem gente de rua que devolve 20 mil reais. Recentemente, aí, manchete de jornal. Não é? Então... E a moça, a catadora, enfim, a pessoa que achou, disse que aprendeu aquilo com a mãe dela. Pois é. E isso é identidade de quem eu sou. Exatamente. Do que minha mãe me ensinou. Muito bem-me. Dos valores. Então, quer dizer, não é que não tenha identidade nem dignidade social. É que ela está sendo sistematicamente destruída. Porque é essa gente que está na rua por falta de condições dignas de vida. Porque esse patamar de igualdade não existe. Porque essa gente merece. Dora, em termos práticos, como é que nós vamos buscar esse ideal? Nós estamos agindo certo, nós, enquanto sociedade, enquanto governo, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente falta a atitude cidadã de todos nós. de participar dos mecanismos que a Constituição prevê, dos mecanismos de participação democrática, que são os conselhos municipais, que assistir às sessões de câmara, que é participar dos debates, de ter um orçamento participativo, de discutir quanto que é o dinheiro que tem o município. Tem que discutir, tem que saber e tem que fiscalizar. Porque, de uma certa maneira, não é mais possível, nesse país, acreditar na dignidade pessoal dos indivíduos. É necessário que a gente estimule e otimize os mecanismos coercitivos de fiscalização. Eu acho que o político, hoje, tem que se sentir coagido a ser honesto, independente da sua dignidade pessoal. Ele tem que se constranger. Então, nós temos que acabar com a impunidade. Tem que se ruborizar. Tem, tem que se constranger. Tem que se sentir vigiado. Porque nós não fazemos isso, porque não sentimos, nós não roubamos, não agredimos, porque não sentimos vigiados ou temos uma ética. Agora, os políticos, não, são um, eles mesmos votam o seu salário, eles decidem, mudam as leis. Então, a gente tem que encontrar os mecanismos para fiscalizar e coagir mesmo e acabar com a impunidade. Porque isso vai gerando um sentimento e combater a violência, né, física. Tudo bem, nós vamos pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um bloco comercial rapidinho e já volta com a Dora Soares falando sobre coisa tão importante como está ocorrendo. Até já, continue conosco.